Amigos, foi feito o teste com o VAR, neste último final de semana, no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. E ocorre que a CBF anunciou que o VAR será centralizado no Rio de Janeiro, para diminuir despesas, para que numa central técnica se possa obter todas as informações de todos os jogos e ali. Então sejam tomadas as decisões em um auxílio à arbitragem. Também por medida de economia, claro, por adequação de despesas. Agora, fico me perguntando, todos os operadores do VAR serão do Rio de Janeiro? Se não forem do Rio de Janeiro, os gastos de deslocamentos, passagens, hotéis, permanecerão iguais. Mas, vejo, quem sabe, na centralização de imagens, aí sim, um corte de despesas. É possível. Mas ainda assim, nos estádios de futebol, deverá ter a direção de imagens especiais para o VAR. É o que eu imagino. É o que eu imagino. Vejo desta forma que nem mais o VAR irá ao estádio de futebol. Há um processo no Brasil muito interessante de afastamento das pessoas dos estádios de futebol, das arenas, seja pelo preço, seja pelo distanciamento que os próprios clubes colocam na comunicação com o seu torcedor. Porque hoje, por exemplo, a Rede Globo raramente envia profissionais para trabalhar em um jogo no estádio. E não é de hoje, é de um longo tempo. E eu defendo a ideia de que você pode transmitir pelo rádio um jogo de futebol sem ir ao estádio, faça pela televisão. Porque as rádios, muitos dos jogos, há exemplos das televisões, muitos jogos são feitos, são transmitidos através do tubo. O que é o tubo? O tubo é você ficar num estúdio e ali vendo as imagens transmitir o jogo, comentar o jogo. Não vai nem repórter para os jogos. Há situações em que as rádios aproveitam as reportagens da televisão e colocam no ar nas suas transmissões. Então, os jogos de futebol estão perdendo, paulatinamente, além da presença dos profissionais, de quem procura informar sobre eles, perde também a presença do torcedor. Os estádios hoje estão vazios, vocês estão vendo aí. O futebol se distancia cada vez mais do torcedor. É o jogador quando chega num hotel com o telefone celular no ouvido, sem dar atenção para aquele torcedor que está ali gritando seu nome. É o clube de futebol impedindo que uma emissora de rádio, uma emissora de TV ou um fotógrafo de jornal ou revista faça imagens do seu treinamento. Distancia cada vez mais o futebol do torcedor. Isto terá um preço muito caro logo ali adiante. Converse conosco, traga a sua ideia, clique no sininho, ative o sininho, inscreva-se. Vamos falar sobre futebol. Um abraço. Tchau.